Bom, brotei aqui no início pra avisar pra vocês que caso você ver os vídeos e não é inscrito, cara, por favor, se inscreve aqui embaixo que vai ajudar nóis muito, tá ligado? Porque a gente tá em meta de chegar 100 mil inscritos. Então, passando aqui pra avisar pra vocês que eu tenho uma loja no Roblox. Caso vocês tenham Robux, lá eu vendo roupas de todo tipo de anime. Também vendo, tá ligado, né? A camisa do Mengão que tem que ter do Manto Sagrado. Então, é basicamente isso. Passem lá que é bastante importante. Tá bem top e é nóis. Pois é, rapaziada. Hoje eu estou aqui no Bloxfruits pra fazer um vídeo com a Júlia, tá ligado? Que muita gente gosta, muita gente pede. Então, eu tô aqui junto com ela pra fazer um novo desafio. Fiz tudo que a Júlia pediu no Bloxfruits, mano. Mas, galera, lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo e comenta ideias de vídeo pra eu fazer com a Júlia, que é muito importante. Lembrando, eu tenho grupo no Discord, grupo no Roblox. Caso você queira entrar, você vai ser muito bem-vindo, no caso. Então, e aí, Júlia? Drank? Ué? Ah, eu tô ficando triste, tá vendo? Aê, voltou? Alô, Júlia? Opa! Tudo bom com você? Acho que eu tô bem. Nossa, que net boa, né, mano? Eu acho que, tipo assim... Ah, me dá uma internet, por favor. Não, eu faço... Tô sofrendo. Eu faço tudo que você quiser, mas no jogo, né? Eu não tô rico assim ainda, entende? Ah, entendi. É, Júlia. Bom, você gastou meus Robux, né, via lá, que você mudou meus status todos, que é mais que a criatura fez, trocou minha fruta, né, que agora eu tô com a Light, né, princesa? E eu? Uhum. Você acha que eu faço uma coisa dessas? É óbvio que sim, né, galera? Então já sabe, né, caiu na vila do Drankovu, tá ligado? Tô zoando. Tô zoando, KKKKK. Eu tô zoando, KKKKK. Júlia, vem cá. Seguinte, hoje eu tô aqui com o desafio que eu vou fazer tudo que você quiser no Blocks Fruit, tá ligado? Só que o bagulho é o seguinte. Ó, vai, eu vou matar esse cara, mano. O cara é chato. O nome dele é Luffy, ele vai te matar, ele é de One Piece. Raquizão branco, pá. E o Júlia, é o seguinte, ó. O que que vai acontecer? Eu tô na minha conta secundária aqui da minha série Nubia Pro, então, galera, divulgação aqui. Caso você não saiba, eu faço uma série de Nubia Pro, onde o objetivo é ser Pro, então, caso você não conhece, passa lá. Júlia, eu tô nessa conta aqui de Nubia Pro, por quê, Júlia? Porque eu não tenho dinheiro na minha conta principal. Então, caso você peça alguma fruta, não vou te dar ideia. Caso você peça alguma coisa pro Luba Dinheiro, eu tenho, porque na outra conta eu não ia ter. Então, é isso. Ah, entendi. E também você pode fazer, tipo assim, eu tenho várias, tipo, eu tenho algumas coisas. Se você quiser que eu troque de fruta, troque de silt, você pode falar. Então, é meio que um vídeo pecado seu, vai. Vai, pode falar, Júlia. O que você quer, pela primeira vez? Nossa, eu quero muitas coisas, Drank. Eu ia pedir um negócio, mas eu acho que vai ser muito, né? Sim, eu não tenho mil Robux. Como é que você sabe, Júlia? Eu ia pedir três mil Robux, mas não sei. Nossa senhora, você tá me agindo com cara de quebrando RJ, Inemafu, frango, o que que é? Ah, por aí, mano. Não, mano, tá ligado. Eu ia pedir logo, ah, tá ligado. É a Drago, né? Ah, braba. Opa, dois mil e seiscentos. É, dois mil e setecentos. Você quer que eu faço o quê? Pra te dar dois mil Robux? Não tem como. O que que eu falo? Não, não fala, não. Não fala. Não fala. Não fala. Não precisa falar, gente. Enfim, eu não tenho dois mil Robux, tá ligado? Porque eu tô pobre, então... Lembrando, se você quiser me dar Robux, eu tenho uma loja, né, que quiser estar ajudando aí, a Júlia vai comprar a fruta dela. Então, Júlia, próximo pedido. Por favor, peça coisa que eu envolva Robux, porque eu não tenho dinheiro. Robux? Ah, então faz o seguinte. Já que você gastou meu Robux, eu quero que você meio que resete seus status todos e coloque tudo em arma. Vai lá. Você quer que eu resete todos meus status? Sim, e coloque tudo em arma. Tudo em arma? Tudo, tudo, tudinho em arma. Puts. Pronto, Júlia. Pronto, pronto. Vou resetar aqui. Vai. Reembolso. Finalmente. Já demorou, viu? Pronto. Nossa. Tudo em arma, hein? Eu não tenho arma. Não, que se vira. Precisa colocar tudo em arma. Não precisa ter arma. Essa que é a coisa boa do negócio, sabe? Tá. Eu tava mais ou menos com o quê? 700 em cada coisa. Eu tenho 2.000 pontos. Se eu dividir 2.100 dividido por 3, fica quantos, Júlia? Ah, eu só rir em matemática. Não é que eu não tô pra mim. Mano, 90 em... Você já coloca 1.200 e pouco em arma. Sim, 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 sim. Vamos botar 1.200. Pra mais. Sim, sim. Ó, aqui eu vou ver o vídeo. Vai te matar. O cara vai... Ó, o bichinho vai te matar. Vamos passar. Mano, os caras tão te matando aqui, velho. Pronto, aceitei. Os caras tão te matando aqui. Nossa, eu já volto tomando já. Tá, Júlia, tô com o negócio tudo em arma. Agora eu preciso achar um inventário, velho. Tipo, um inventário... No caso, um baú. Pra eu poder juntar meus... Pegar meus itens, no caso, né? No caso, a arma. Porque eu não... É... Pois é. Inclusive, a gente tem que ir lá pra ilha dos macacos fazer uma coisinha. Você tem barco? Não, mas eu posso comprar. Tá, então compra. Cadê o que é que fica? Ainda acho que não, Júlia. Não, eu vou te trocar de barco. Ah, mano, você fez uma receita nos status, velho. Você tem noção disso, Júlia? Eu tenho. Você fez receita no meu. Engraçado você, né? Mas eu botei tudo em espada, velho. Foi bom ainda. Não colocou em espada, mas você colocou tudo em arma. Sério? Sim. Não, não foi eu, não. Eu botei em espada. Foi, foi. Não, não foi. Ó, galera, passa lá no último vídeo e vê o que ele fez. Mano, eu botei... Obrigada. Eu botei em espada, aí alguém foi lá. Mas eu já era espada, assim. Eu botei em fruta. Uhum. Fruta não tinha nada. Estranho. Estranho, né? Bem curioso. Calma, é? Já desce aí, Drank. Pronto, eu vou te falar. O que você quer que eu faça agora? Eu quero que você rolete ali e você me fala qual que veio a fruta. Rapidinho. Você quer que eu fale a fruta que vai vir? Sim. Ai, ai. Vou comprar uma aqui também, rapidinho. Júlia. Veio a bombi. Essa mesmo que você vai comer. Você quer que eu coma a bombi? Exatamente. Tá bom. Vai lá. Tô zoando, né? Pra mim vem a magma. Essa é a ice, né? Sim. Que triste. A minha vem a magma. É pra mim comer, mano? Qual que é? Tô pensando. Qual que será que é... Sei lá. Pior. Magma ou ice? Ah, isso eu acho pior. Não sei o que. Fruta ou espadachim? Eu sou pistola, mano. Eu sou... Ah, na verdade. Esqueci desse detalhe, né? Ah, então eu acho que essa aí é boa, amor. Essa aí é bem boa. Nossa. Pronto. Comi a fruta do gelo, Júlia. Ai, ai. Você tava com qual pro tanto? Antes? Como assim? É. Ué, antes de... Ai, Ami. É, Júlia. Tamo indo pra Ilha do Buggy, porque a Júlia quer trocar. Fazer eu trocar o estilo de luta dela, hein, véi. O estilo de luta dela não. Meu, no caso. É, tá ferrado. Ah, vai ficar tão legal com o Black Lag. Jugo, não. Qual que é o que você tem? Esse aqui, né? É esse aí. Ah. Ah, curioso. Ô, Júlia, sabe? Eu tenho uma pergunta. Por que que você não troca a sua skin de Roblox, mano? Ah, eu acho ela tão bonitinha. Essa mão aí de quadrada, sei lá que mão é essa, né? Ah, que fica bonitinha aqui, ó. Não fica, não. Mano, você é quadrado, o que você tá falando? Não, mas quadrado é normal, véi. Mas você é Minecraft, mano. É normal. Eu sou o Lego, não me deixe, eu sou o Lego. Você é Minecraft, eu sou o Lego. Pronto, Júlia. Eu peguei seu estilo de luta favorito. Pegou já? Não, ainda não. Eu quero ver você pegando isso aqui. Olha o Bang. Cadê você? Aqui. Aqui, Dark Step. Ai, ai. Pronto, Júlia. Aprendi. Aprendeu? Aí, ó. Deixa eu ver, peraí. Ai, 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 bulhei. Nossa Senhora. Vai morrer pra mim ainda. Ah, verdade. Você tá usando o meu negócio, né? Calma aí. Ai, ai, curioso. Bem curioso. E aí, Drake? Qual foi? Mano. Hum. Você tá tentando me matar, é? Não tô entendendo qual foi da fita sua. Você acha que eu vou tentar te matar? Uhum. Exatamente, isso que eu tô achando que eu tô tentando fazer. Não, não faria uma coisa dessa, velho. É, imagina, né? Você não consegue fazer uma coisa dessa também, né? E aí, você tá tentando fazer o quê, princesa? Tentando me matar com o Black Lag. É isso mesmo que eu tô vendo. Não, eu não consigo nem te dar dano, velho. Curioso, viu? Bem curioso. Curioso. Eu também não tô te dando, tá? Eu tô? Eu não tô dando, pelo menos. Sério, eu nem pensei. Vem cá. Deixa eu ir com a parada. Ah, bacana. Isso é engraçado, né? Dá dano sim, dá dano sim. Aí, ô, ô, ô dano da Yoro, velho. Você é louro, a Yoro é roubada pra caramba. Ai, ai, se você comprar uma Dragon pra mim fica melhor ainda. Acredita? Fica, acredita. Mais um tapete mar. Eu sei, mas um tapete me mata. Mas, enfim, gente. É isso, vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve aqui, é muito importante. Esse aqui foi o vídeo. Eu fiz tudo o que a Julia fez no... Não, fiz tudo o que a Julia pediu no Doxfruits. Tô até confuso aqui. Eu vou ter que ver como que eu vou tirar 70 Robux pra me resetar de novo. Tô pobre. Tô duro. Nossa, mano. Não sei nem mais o que fazer, velho. É nóis. Falou. Vou ter que comprar uma arma agora, velho. Pra não poder... Tem arma, porque eu tô de gun. Meu Deus. É isso. Fui. Tchau. Tchau.